Bom dia a todos, o Rafael Cigano aqui, eu entro em vocês mais um vídeo, essa vez é um top 10, tá? Vocês vão ter hoje 10 potinhos de bruxo ou bruxa que vocês não podem deixar de ter na casa de vocês. Cada item desse aqui tem uma especificação boa pra você usar tanto no cachimbo, que a gente faz a fumaça, a gente abala o nome de uma pessoa, a gente joga a fumaça pro ar, tanto dentro de um caldeirão, que você pode estar usando também, você pode estar usando também pra pó, dá pra usar pra pó em uma infinidade. Quem é bruxo e bruxa, feiticeiro, feiticeiro, então quem tá iniciando pode fazer inúmeros tipos de coisas com essas coisas. Eu separei aqui em 4 categorias, ok? A primeira aqui é as que não são tão necessárias, tá? E a última é as mais necessárias que você tem que ter na casa de vocês, tá? Então a que não é tão necessária assim é o cominho, tá? Primeira erva que eu tenho aqui é o cominho, vou chegar próximo pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Cominho, tá? É uma erva, vamos botar aqui uma erva, né? Eu vou dizer uma especiaria, é uma especiaria muito boa pra a esquerda, tá? Você vai, ó, você vai trabalhar com o povo de rua, você vai trabalhar dentro da esquerda, dentro da magia, você vai fazer uma demanda, até mesmo vencer uma demanda, o cominho, ele é muito bom, tá? Agora eu digo uma coisa, cominho não serve para defumação, tá? Se você fizer uma defumação dentro de casa com o cominho, a casa toda vira de perna pro ar, entendeu? Eu já fui prova de viva que isso aqui arrasa com uma casa, tá? Já até falei disso em um dos meus vídeos, não tenho vergonha nenhuma de falar, quando eu tinha 15 pra 16 anos eu fiz um defumador de cominho dentro de casa e a casa se transformou em satã, né? Então já dá ideias aí pra você fazer na casa dos inimigos, né? A segunda torrezinha que a gente tem aqui é o manjericão, tá? Manjericão serve pra diversos fins, banho de limpeza, tá? Olha, o cheiro chega a estar forte. Serve pra banho de limpeza, serve pra você fazer banho pra descarregar a casa, você pode estar fazendo banho dele, como ele tá seco aqui, ó, você pode estar cozinhando ele e passando na casa, você também pode jogar, salpicar na casa, nos cantos. Manjericão é muito bom também. Tem um outro aqui também que serve pra isso, tá? Outra coisa que você pode fazer é se uma pessoa tá com insônia, tá com pensamentos depressivos, tá com vários tipos de coisa negativa, você pode fazer um lava-pé ou um escaldapés, né? Você vai botar isso aqui pra cozinhar, jogar sal grosso numa bacia e você vai botar a pessoa pra descansar o pé ali, muito bom também, tá? Esse aqui é a pimenta calabresa, tá? Pimenta calabresa, deixa eu botar aqui longe, ó, pimenta calabresa, tá? É uma pimenta muito potente para demanda também, tá? Acordar Exu, serve pra despertar Exu. Rafael, pra que eu vou querer despertar Exu? Você vai fazer um trabalho na inclusa. Seu Exu, eu tô aqui trazendo esse material aqui pro senhor, pedindo que o senhor me traga a resposta nesse sentido, me traga um recado nesse sentido aqui. Por exemplo, meu marido foi embora, enfim, enfim, motivos. Aí você pode botar a pimenta calabresa, né, junto ali do trabalho, que é muito bom. É uma pimenta seca, poderosíssima, tá? Essa pimenta calabresa aqui, muito boa, pra trabalhar com o povo de rua, tá? Você pode também botar ela dentro de uma quartinha, tá? Quando você estiver cuidando de Exu, você pode botar ela dentro de uma quartinha. A terceira, a torre penúltima, né, a gente tem a pimenta rosa, muito usado para pombagira. Toda vez que você for fazer trabalho de pombagira, você, é bom você usar a pimenta rosa. Essa pimenta rosa, pra quem não conhece, ela lembra muito aquelas, aquelas bolinhas que dá na arueira. Já viu aquelas bolinhas rosas da arueira? É igualzinha, tá? Eu acho que, eu nem sei qual é a diferença, até parece que é a mesma coisa, tá? Bolinha da arueira, ó. Muito parecido, só que não vai comer a bolinha da arueira, senão você vai morrer envenenado, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Você tem aqui, ó, a pimenta rosa, pode amassar no pilão. Outra coisa, tem um inimigo te perturbando dentro de casa, uma pessoa que tá aí na sua casa. Um visitante, um vizinho, um traste, um cão, né? Tá aí, não lhe perturbaram a sua casa. Você pega a pimenta aqui, ó, uma só. Salve fulana de tal. Chama com o bagulho do teu maior interesse. Maria Padilha, Maria Figueira, Maria Quitéria, Maria Kizumba, Maria Carrapateira, Maria do Cais. Enfim, chama qualquer uma. Ó, aqui no molar, no último dente aqui de trás, ó. Da esquerda, sempre da esquerda. Não sei se vocês estão me vendo na esquerda ou na direita, mas aqui é o da esquerda. Pega aqui, ó, mastiga, chama o nome dela, vai apimentar um pouquinho a sua boca, mas você ali, ó, pede pra ela sumir com aquele satanai, entendeu? Vamos lá. Outra coisa que não pode faltar é aquilo que eu falei pra vocês dos caldapéis, que é hortelã. Essa hortelã aqui tá seca, que é pra usar no cachimbo, tá? Mas você pode usar ela aqui pra fazer chá, pra acalmar. Você pode usar pra fazer banho, que é muito bom fazer banho de hortelã. Pode botar na cabeça do corpo pra baixo, vai muito bom pra trazer energia positiva, tá? Esse banho aqui. Você pode estar usando hortelã também para lavar a porta da casa, pra trazer prosperidade, muito bom também. Desvertos, diversos fins para a hortelã, tá? Tô usando hortelã seca aqui porque eu comprei até na Casa Pedro. Casa Pedro me patrocina. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum, eu ia botar ele nesta aqui, tá? Mas eu decidi botar ela na terceira, tá? Que é o cravo da Índia, mas não é o cravo da Índia Atalaia, meu amor. É o cravo da Índia normal, ó. Ó, cravo da Índia, muito usado para botar em doces. Já viu aquele beijinho com aquele cravo horrível ali no meio do beijinho? Que eu acho horrível quando faz isso. Então, é aquilo mesmo. Cravo da Índia, muito usado para prosperidade, trabalho com Exu, trabalho com Preto Velho, trabalho com Caboclo, trabalho de vários fins para prosperidade, coisas boas, positivas. Enfim, é uma especiaria muito requisitada. Hoje em dia é muito barato encontrar isso aqui em qualquer lugar. Qualquer farmácia você encontra ele, qualquer lugar que vem de coisa você encontra. Eu acho que até no 99 você encontra isso aqui, entendeu? Tem o qual a certeza é que até no 99 você encontra esse negócio aqui. Cravo da Índia. Serve para fazer banho também, serve para botar dentro do cachimbo para o Preto Velho, serve para diversos fins cravo da Índia, tá bom? Vamos lá. Última torre nossa aqui, tá? Vamos lá. Ó, pimenta do reino. Não pode faltar. Para que você é a pimenta do reino, Rafael? Você tem um inimigo sempre para a esquerda, tá? Tem um inimigo que é esse vizinho, vamos botar vizinho, não está te deixando em paz. O que você vai fazer? Pega a pimenta do reino, o nome dele escrito sete vezes, bota dentro do pilão, macera a pimenta do reino com o nome dele até os dois se misturarem. Pá, 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 pá. Ficou aquele pó? Pega, faz uma lata de defumador, bota os carvão dentro, sempre carvão em ímpar, tá? Quando for fazer esse trabalho, bota três, bota cinco, bota sete pedrinhas de carvão. Pá, pá, pá. Defuma na porta do vizinho. Ó, 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 bota a fumaça bem bem dentro para a casa dele, pode ser meia-noite, uma hora da manhã. Faz igual a Márcia, faz meia-noite, que dá muito bom, entendeu? Sempre trabalhos negativos. Serve para Exu, acorda Exu para trabalhar, muito bom para Exu. Serve para Pumbageira também. Serve para Preto Velho também, para Preto Velho Corrigira. Entre muitos outros guias também, até mesmo dentro da torre de unidade. Outra coisa que não pode faltar na sua dispensa de macumbeiro, anis estrelado, meu amor. Banho energizante. Você que dá consulta, dá passe, trabalha para outras pessoas, joga cartas, joga busos, tarô, enfim. Banho energizante. Pode lavar os seus busos com o anis estrelado, que é muito bom. É uma iguaria fina, né, meu bem? É uma iguaria fina, que tem que ter dinheiro para comprar, entendeu? Então, ó, pode fazer banho. Ah, pá, Rafael, eu quero fazer banho de anis estrelado. O que eu posso fazer? Uma pedrinha dessa só, bota para cozinhar, fez aquele banho simples, tá? Simples. Não precisa de mais de uma. Uma só. Tchá, toma aquele banho de pescoço para baixo, muito bom, para entregar para Oxum, para Oxum trazer o amor próprio, entendeu? Então, ó, anis estrelado serve para defumador, para trazer positividade para o ambiente, serve para você estar usando em Ixu e Pumbagira. Quando eu falo em Ixu e Pumbagira, gente, eu estou falando de assentamento, tá? Se você não tem assentamento, difícil, né? Me chama que eu faço. E, enfim, anis estrelado não pode faltar na sua dispensa do macumbeiro. Outra coisa que não pode faltar, meu bem, alecrim. Um beijo em alecrim ao fazer mar, vamos defumar filhos de fé. Então, é quase isso, entendeu? Que o alecrim é velhíssimo, antiguíssimo, com uma especiaria poderosíssima. Banho para descarrego, banho para energização, banho para limpar a casa, banho de lava-pés. Você pode botar ele no defumador, para dar um cheiro gostoso. Você pode botar ele no castigo, para o preto velho fumar. Não bota muito, porque se fumar muito, vai queimar a sua língua. Depois você não vai sentir gosto de nada, entendeu? Mas você pode botar em tudo. Bota no defumador, faz um banho na tua casa, tirar os demônios, lava as tuas roupas, também serve para lavar roupas. Você bota assim, faz aquele chá de alecrim, lava as roupas, entendeu? Até mesmo você que gosta de ficar pegando roupa emprestada dos irmãos de santo para usar, entendeu? Você pode fazer um banho de alecrim muito bom para tirar aqueles cabrões dos teus irmãos de santo. Entendeu? É para pegar emprestada a roupa, né, gata? É para roubar. Outra erva muito boa, que é difícil de achar, mas não pode faltar na sua dispensa, é a erva doce, tá? Erva doce não pode faltar, meu amor. Você está endemoniado, está encapetado, está endiabrado, está perturbado, está encapetado, de novo, você faz um chá de erva doce e toma. Mas toma todo dia, meu amor. Toma de manhã, toma de tarde, toma de noite. O pessoal está te perturbando, está infernando? Toma. Muito bom. Ah, você está sentindo um corpo pesado, está sentindo um peso no ombro, está sentindo falta de sono, insônia e tal? Faz um banho de erva doce com colônia da cabeça aos pés. Muito bom. Entrega para em manjar, meu amor. Entrega para o chum. Vai na fé, meu amor. Outra coisa, você pode botar erva doce dentro do cachimbo para descarregar as pessoas. Chegou uma pessoa na tua casa, demoniada, encapetada, diabrada, você pega, fuma o cachimbo, ao contrário, em cima da pessoa com erva doce. Muito bom. A erva doce quebrar as energias negativas que estão com essa pessoa. Entendeu? energia negativa. Não estou falando de encosto, tá? Erva doce serve também para lavar, serve muito bom para fazer banho, serve muito bom para usar em cachimbo, claro, fazer defumação. Muito boa. Essa erva doce que eu estou usando aqui, erva doce turca, tá? Encontra na casa Pedro. Não encontra em qualquer lugar essa daqui. Muito boa. Ela tem um cheiro mais forte, o gosto dela é mais forte também. Eu amo erva doce, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas ervas, tá? São dez ervas de bruxos. Gente, deixa eu só contar uma coisa. Um, três, seis, nove, dez. Ah, pensei que estava ficando maluco. São dez ervas, top dez ervas da bruxaria, da feitiçaria, da mandinga, entendeu? Do catimó, para vocês poderem aí, tá? Fazendo a dispensa de vocês, não deixando nada faltar, deixando sempre cheio, igual a minha assim, para quando chegar uma pessoa precisando, então quando você precisando, aquela hora de aflição, você pega e faz seu feitiço, sua magia e vai vencer, que eu tenho certeza que você aqui comigo vai aprender muita coisa. Deixe seu like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, pai Rafael Cigano, e até o próximo vídeo de top dez. Um beijo a todos e tchau. Tchau.